Amanhã começa a Berlinale, o festival de cinema de Berlim, e um dos filmes que será exibido lá é o Marighella, dirigido pelo Wagner Moura. Esse filme nem estreou ainda e já está causando grande polêmica, o Wagner Moura já está sendo atacado na internet, e por várias razões na verdade. Primeiro porque o Wagner Moura é abertamente alinhado com ideais de esquerda, tem sido um crítico do Bolsonaro, tem sido um crítico desse governo novo, e também por causa do filme, por causa do tema do filme, porque se você sabe o Marighella foi um guerrilheiro, foi um líder da luta armada contra a ditadura do Brasil, foi responsável por comandar assaltos, sequestros, assassinatos durante a ditadura, e esse tema por si próprio já seria o suficiente para que houvesse uma grande comoção nesse momento de extrema direita no Brasil no poder, e de profundo revisionismo histórico também, de tentar mudar a percepção sobre o que foi a ditadura, que não foi tão ruim assim, que não houve tantos mortos, que foi tranquila, que o brasileiro era feliz e não tinha problema nenhum naquela época. Confesso que eu não conhecia muito sobre a figura do Marighella, embora já tivesse ouvido o nome anteriormente, já soubesse que havia sido um líder da luta armada, eu não tinha noção de qual era a história dele, de qual era a proveniência dele, do que ele fazia de fato. Até que recentemente, uns meses atrás, eu vi um documentário, que é muito bom na verdade, vou deixar até linkado aqui o documentário para vocês assistirem, que conta a história dele, que conta a luta dele, e o que ele fez. Ele pertencia ao PCB, que era o Partido Comunista Brasileiro, e mesmo antes da ditadura, ele já havia ficado na clandestinidade, já havia sido perseguido, já havia sido torturado, preso, em algumas circunstâncias. Então, quando inicia a ditadura, de fato, é quando ele entra definitivamente para a clandestinidade, e passa a comandar um dos grupos de luta armada, que era a Ação Libertadora Nacional. Ele era comunista, ele defendia ideais marxistas, ele defendia uma revolução comunista, uma ditadura do proletariado. Então, essa era a luta dele. Era contra o regime, era contra o governo ditatorial, mas a luta dele ideológica era comunista. E ele foi morto, em 1969, numa emboscada organizada pelo delegado Fleury, que era um conhecido torturador também do DOPS, bastante famoso, que encabeçou essa repressão, essa linha dura da polícia. O filme promete ser muito bom, porque o elenco ali, extraordinário, tem o Seu Jorge, que, sinceramente, o Seu Jorge é um talento extraordinário. Quando você olha ele na tela do cinema, assim, ele domina. Então, é possível que seja muito bom o filme. Ele vai ser projetado, acho que no dia 15, em Berlim, e, possivelmente, depois vai para o Brasil, né? Vai estrear algumas salas de cinema no Brasil. O que eu quero fazer com vocês aqui é levantar algumas indagações, algumas questões para a gente refletir hoje. A primeira delas tem a ver com a figura do próprio Marighella e da luta armada, porque o terrorista de um, que, no caso da ditadura militar, o Marighella era considerado um terrorista, é o herói revolucionário de outros. Depois do fim da ditadura, ele foi enistiado e foi considerado como um herói da luta armada no Brasil contra a opressão, contra a ditadura. Se a gente pensar em outros casos semelhantes, em outros casos históricos, como a resistência francesa, por exemplo, lutando contra a ocupação alemã na França, a gente não tem dúvida nenhuma de que a resistência francesa estava do lado da liberdade, estava do lado da luta contra a opressão. Se a gente pensa no gueto de Varsóvia, dos judeus no gueto, lá lutando contra os nazistas, a gente também não tem dúvida nenhuma que era uma luta contra a opressão. O problema é que essa linha entre resistência, entre luta contra a opressão e terrorismo é muito tênue, em vários casos. Se a gente pensar nos anarquistas contra o Kizar na Rússia, e os anarquistas foram os primeiros a usarem técnicas terroristas, como a gente vê hoje, se a gente pensar nos Panteras Negras dos Estados Unidos, qual é o limite entre o que é terrorismo e o que é uma luta revolucionária de libertação? Qual é o limite? É possível distinguir isso muito bem? O que vocês pensam sobre isso? Deixa um comentário aqui embaixo. O que vocês pensam sobre isso? Qual é o limite entre um grupo terrorista e um grupo libertador? Porque eu vejo o caso do Marighella nesse limite, nessa região limítrofe. Porque cometeram crimes ou expropriações, como eles diziam, que era assaltar banco. Como eles eram comunistas, roubar um banco era roubar uma instituição capitalista, opressiva, e que roubava dos pobres. Então, na cabeça deles, o roubo ao banco era devolver o dinheiro para a luta armada, para poder levar uma revolução. E o Marighella também escreveu um livro que é o Minimanual do Guerrilheiro Urbano. E eu não tinha noção de quão importante foi esse Minimanual no mundo. Esse livro foi publicado em vários idiomas no mundo inteiro, e foi uma referência de luta guerrilheira pelo mundo. Tanto na América Latina, quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto na África. Foi um livro muito influente, de fato, para a luta armada pelo mundo, contra regimes opressivos. E nesse Minimanual você vê claramente ali que a guerrilha urbana, que é o que o Marighella empreendia, era a ponta de lança para a guerrilha rural, que é onde, de fato, haveria revolução. Então, provavelmente, ele tinha em mente o modelo cubano, da guerrilha cubana, porque lá também havia a guerrilha urbana, também havia a guerrilha nas cidades, mas o que levou à revolução cubana foi a guerrilha rural, liderada por Fidel Castro. Então, possivelmente, o que o Marighella tinha em mente era esse modelo cubano, porque ele foi para Cuba também, ele foi para a China, ele foi para a União Soviética, então ele conheceu esses modelos revolucionários no mundo e importou para o Brasil. E o segundo ponto que eu quero mencionar também aqui, é que tem a ver com a visão do Don Wagner Moura sobre esse assunto. Eu vi mais cedo uma entrevista dele para o Ópera Múndia, no qual ele fala sobre o filme dele e sobre a perseguição que ele possivelmente enfrentará, e que já está enfrentando, na verdade. E tem um ponto que ele fala ali que eu achei muito interessante, e qualquer um que estuda arte, qualquer um que estuda literatura já sabe disso também, que a arte, nesse caso o cinema, é polissêmico, então ele tem vários sentidos. Uma coisa que ele diz assim, esse filme do Marighella, se fosse lançado durante o governo Dilma, teria um tipo de sentido, um tipo de reação, um tipo de repercussão. Então, se ele fosse lançado durante o governo Temer, que é quando foi gravado o filme, quando eles nem imaginavam que o Bolsonaro poderia ganhar como presidente, teria um outro tipo de reação também. E agora esse filme sendo lançado durante o governo Bolsonaro, tem uma outra carga de sentido. Do mesmo modo que a gente lê uma obra como a Elia do Domero, e ela nos diz uma coisa que ela não dizia para os gregos antigos. Então, essa perspectiva agora de um governo ultraconservador no poder de extrema direita, e um filme desse apresentando um guerrilheiro comunista que lutou contra a ditadura, sendo que você tem um governo agora que é revisionista e quer rever o papel da ditadura na história brasileira, é bastante simbólico isso. Bastante simbólico e, de fato, bastante subversivo, se for pensar. O que eu posso dizer aqui é que esse filme do Wagner Moura é, possivelmente, o primeiro filme da resistência ao governo Bolsonaro. E o Wagner Moura vai arcar com o peso disso, dessa responsabilidade. Então, o que eu vou dizer para vocês aqui é que, quando esse filme estrear no Brasil, vocês têm de fazer o papel de vocês e ir ao cinema, e conferir o filme do Wagner Moura. Não importa se você concorda ou não com a luta do Marighella, porque isso é irrelevante. Na verdade, qualquer figura histórica ou fictícia pode virar o tema de um filme. Tem um filme muito bom alemão chamado The Baden-Meinhof Complex, que é sobre um grupo de extrema esquerda alemão que confrontava a polícia e as instituições na Alemanha Ocidental. Você não precisa concordar com esse grupo terrorista de extrema esquerda. Você não precisa concordar com eles para poder assistir o filme e entender a história deles, e admirar o filme, e gostar do filme, gostar da história. Então, no caso do Marighella, você não precisa concordar com a luta dele. Você não precisa ser comunista para assistir o filme Marighella. Mas você tem que prestigiar o Wagner Moura, porque ele vai levar muito chumbo. Ele vai entrar no radar agora dos direitistas, dos bolsonaristas, da extrema direita, que vão tentar destruir a reputação dele. Então é importante vocês prestigiarem esses artistas que vão confrontar o governo, que serão resistentes a esse governo. Porque eu já disse várias vezes anteriormente, os artistas, os intelectuais, os professores, são ali de frente do confronto autoritarismo, via de regra, no mundo. Então os artistas terão um grande papel para conscientizar as pessoas em relação ao retrocesso que é esse governo. E é um grande ato de bravura lançar esse filme nesse momento agora. E eu espero que não seja o único ato de bravura também dos artistas, não. Eu espero que muita gente se ergue e denuncie o que eles acham que está errado. Então, quando o filme chegar no Brasil e estrear, assistam. Vão ao cinema, prestigiem, assistam. E deem o apoio ao Wagner Moura, porque ele vai levar chumbo. Então são duas perguntas que eu quero deixar para vocês aqui. A primeira tem a ver com qual é esse limite entre ser um terrorista, entre ser um criminoso e ser um líder libertador. libertador, um líder revolucionário a favor da liberdade contra o regime opressor. Qual é o limite? Vocês conseguem identificar isso? E outra pergunta também que eu quero deixar para vocês é em relação aos artistas. Se nesse momento, hoje, a arte, o cinema, a literatura, a música, tem um papel transformador ainda. Se ela pode permitir que as pessoas reflitam criticamente sobre o mundo e possam mudar a perspectiva sobre isso. São essas duas questões. Deixe no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixe de joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.